Primeiramente mandar um salve para Rian Luca, que bom que deu certo, o APK aí tá rodando seu celular, show de bola Um salve aí também para Gabriel Vagmaker e Thiago Santos Mais uma tática, estamos aqui para mais uma tática muito boa, muito interessante Deixa aquele like para fortalecer o YouTube, entender que esse vídeo é interessante para usuários de Soccer Mendes E ele chegar para mais pessoas também, e se inscreve se é novo por aqui Bom, essa tática aqui você vai ganhar na porta de bola, às vezes sim, às vezes não Mas você vai estar bem mais que o seu adversário, isso é bem da hora, bem bacana Mas essa tática ela é 5-0-5, ela é uma tática maluca Ela é uma tática aí para time forte Tivemos aqui um aproveitamento de 94%, não perdemos nenhuma Tivemos dois empates, 34 vitórias em 36 jogos 34 vitórias de 36 jogos, muito bom, muito bom Vitórias consecutivas, tivemos aí 26 jogos sem derrota, 36 Maior goleada, 5-0 Primeiro, essa tática está muito boa, se você tem time bom, vale muito a pena experimentar Apesar dela ser uma tática bem maluca Fica até o final do vídeo para você ver por que essa tática é bem maluca Bom, nessa tática você usa aí dois MOCs, dois meias ofensivos centrais Porém, é como se fosse cinco atacantes Mas desses cinco atacantes, geralmente dois ou três vão fazer mais gols E os outros lá vão participar mais dos lances ou da assistência Aqui tivemos Gabriel Barbosa, Gabigol com 28 gols E Eremi Pino com 23 e Rashford com 18 Bom, na liga foi bem tranquilo, 22 vitórias, 2 empates, 91 gols marcados E apenas 11 gols sofridos Muito bom, show de bola Aqui na defesa você vai colocar aí todo o campo duro, route não e normal Aqui no passe variado você vai colocar aí no ataque por ambos os flancos Avançado, rematar sempre que possível Jogo amplo, jogar cruzamento, construção de jogo rápido e contra-ataques não Aqui você vai colocar normal, atacante, rápido, normal, rápido e negrito Vocês viram aí que as configurações são meio aleatórias É por isso que é boa pra time forte, não pra time fraco E agora vocês vão ver aí a posição dos jogadores A função aí que vocês vão ver que ela é bem maluca e bem aleatória mesmo Aqui na estratégia você não marca nada Deixa aí no personagem abre nem no marco Então é essa aí, você coloca dois zagueiros, três defensores, três volantes Olha que covarde Três volantes e lá na parte da frente Muito ofensivo, é mistura aí de pura ousadinha com muita covardia É muito louca essa tática É como se tivesse um buraco no meio, realmente tem um buraco no meio nessa tática Porque são dois organizadores avançados Dois avançados laterais e um cara aí de referência Ou seja, é como se fosse cinco no ataque E na zaga dois destruidores Dois organizadores Recuardo e o meio é combativo É como se fosse aí cinco zagueiros e cinco atacantes Por isso, 5-0-5 Uma tática aí que é ousadia total no ataque Covardia total na defesa Bem aleatória, bem doida, bem bizarra Porém, dá muito certo em time forte E time fraco não vai dar certo Porque você não usa laterais Os caras ficam meio centralizados ali Você vai levar muita bola nas costas ali pelas pontas Os volantes não forem bons pra sair pro jogo e também pra marcar Você vai sofrer bastante também Então ela é uma tática aí que é voltada apenas para time forte É uma tática maluca, porém extremamente eficiente pra time forte E horrível pra time fraco Ou seja, use essa tática aí Só se o seu time for forte Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui Fui E até a próxima Tamo junto